Olha aí gente, hoje é o dia das catileias pintalgadas, mais uma aqui belíssima, essa daqui também está em transidade adulta, essa é a ametistoglossa. Importante ressaltar que isso é planta de sementeira, então ela dá variação na floração, ela pode dar uma variação de cor, pode dar uma variação também de tamanho de floração, mas no geral pintalgada e perfumada a ametistoglossa, mais uma planta que está saindo do catálogo, que não pode faltar na sua coleção.